Mas eu só boto que bate No meu samba, quando eu vi o samba Tocaram tamborim Quando eles pegaram no pandeiro e no sabumba Quando eles aprenderam que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Miami com bomba, gavana X-tlete eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim É, eu quero ver a construção O meu samba rock, meu irmão É, mas em compensação Eu quero ver o buquiduque de bandeira e violão Quero ver o tio sangue frigideira Numa batucada brasileira É, mas eu só boto que bate no meu samba Quando eu vi o samba, tocaram tamborim Quando eles pegaram no pandeiro e no sabumba Quando eles aprenderam que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Miami com bomba, gavana X-tlete eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim É, eu quero ver a confusão Tá doido o samba rock, meu irmão É, mas em compensação Eu quero ouvir o buquiduque de bandeira e violão Quero ver o tio sangue frigideira Numa batucada brasileira Quero ver o tio sangue frigideira Eu vi o sol, vi a lua clarear Eu vi meu bem dentro do canaviata Eu vi o sol, vi a lua clarear Eu vi meu bem dentro do canaviata Oh, minha Zabelê, ei, minha Zabelê Toda madrugada eu sonho com você Se você tá duvidando, vou sonhar pra você ver Mariazinha, eu vou dizer pro seu pai Eu chamo e você não vem, outro chama e você vai Mariazinha, eu vou dizer pra seu pai Eu chamo e você não vem, outro chama e você vai Olha, eu vi o sol, vi a lua clarear Eu vi meu bem dentro do canaviata Eu vi o sol, vi a lua clarear Eu vi meu bem dentro do canaviata Oh, minha Zabelê, ei, minha Zabelê Toda madrugada eu sonho com você Se você tá duvidando, vou sonhar pra você ver Mariazinha, eu vou dizer pro seu pai Eu chamo e você não vem, outro chama e você vai Mariazinha, eu vou dizer pro seu pai Eu chamo e você não vem, outro chama e você vai Eu vi o sol, vi a lua clarear Eu vi meu bem dentro do canaviata Eu vi o sol, vi a lua clarear Eu vi meu bem dentro do canaviata Oh, minha Zabelê, ei, minha Zabelê Toda madrugada eu sonho com você É se você tá duvidando, vou sonhar pra você ver Mariazinha, eu vou dizer pro seu pai Eu chamo e você não vem, outro chama e você vai Mariazinha, eu vou dizer pro seu pai Eu chamo e você não vem, outro chama e você vai Olha, eu vi o sol, vi a lua clarear Eu vi meu bem dentro do canaviata Eu vi o sol, vi a lua clarear Eu vi meu bem dentro do canaviata Muito obrigado Se tutano fortalece Eu vou correndo procurar um matadouro Vou à procura de tutano Pra me lembrar do meu tempo de namoro Se tutano fortalece Eu vou correndo procurar um matadouro Vou à procura de tutano Pra me lembrar do meu tempo de namoro Me disse o velho que tutano todo dia Traz caloria para um homem de quarenta E a mulher que estiver desanimada Ficará mais assanhada do que molho de pimenta Essa receita veio caída do céu Vou de tutano pra outra lua de mel Essa receita veio caída do céu Vou de tutano pra outra lua de mel Vai lá! Vamos lá! Olha, se tutano fortalece Eu vou correndo procurar um matadouro Vou à procura de tutano Pra me lembrar do meu tempo de namoro Se tutano fortalece Eu vou correndo procurar um matadouro Vou à procura de tutano Pra me lembrar do meu tempo de namoro Me disse o velho que tutano todo dia Traz caloria para um homem de quarenta E a mulher que estiver desanimada Ficará mais assanhada do que molho de pimenta Essa receita veio caída do céu Vou de tutano pra outra lua de mel Essa receita veio caída do céu Vou de tutano pra outra lua de mel Vamos lá! Olha, se tutano fortalece Eu vou correndo procurar um matadouro Vou à procura de tutano Pra me lembrar do meu tempo de namoro Se tutano fortalece Se tutano fortalece Eu vou correndo procurar um matadouro Vou à procura de tutano Pra me lembrar do meu tempo de namoro É que me disse o velho que tutano todo dia Traz caloria para um homem de quarenta E a mulher que estiver desanimada Ficará mais assanhada do que molho de pimenta Essa receita veio caída do céu Vou de tutano pra outra lua de mel Essa receita veio caída do céu Vou de tutano pra outra lua de mel Obrigado! Obrigado! Outra vez! Vou arranjar um lugar de puxa-saco Quem puxa-saco tá se dando muito bem Tô querendo é chaleirar Eu não quero é trabalhar Nem fazer força pra ninguém A gente trabalha tanto e não consegue o que quer Quem anda puxando saco tá comendo de colher A gente trabalha tanto e não consegue o que quer Quem anda puxando saco tá comendo de colher É, eu não me importa que me chamem de chaleira De xerenéu ou de bajulador Com dinheiro eu boto pra derreter Eu não quero nem saber que eu sou balançador Com dinheiro eu boto pra derreter Eu não quero nem saber que eu sou balançador Vamos nós! Olha aqui vou arranjar um lugar de puxa-saco Quem puxa-saco tá se dando muito bem Tô querendo é chaleirar Eu não quero é trabalhar Nem fazer força pra ninguém Tô querendo é chaleirar Eu não quero é trabalhar Nem fazer força pra ninguém A gente trabalha tanto e não consegue o que quer Quem anda puxando saco tá comendo de colher A gente trabalha tanto e não consegue o que quer Quem anda puxando saco tá comendo de colher É, eu não me importa que me chamem de chaleira De xerenéu ou de bajulador Com dinheiro eu boto pra derreter Eu não quero nem saber que eu sou balançador Com dinheiro eu boto pra derreter Eu não quero nem saber que eu sou balançador Vamos te boto pra derreter É, eu vou arranjar um lugar de puxa-saco Quem puxa-saco tá se dando muito bem Tô querendo é chaleirar Eu não quero é trabalhar Nem fazer força pra ninguém Tô querendo é chaleirar Eu não quero é trabalhar Nem fazer força pra ninguém Olha, a gente trabalha tanto e não consegue o que quer Quem anda puxando saco tá comendo de colher A gente trabalha tanto e não consegue o que quer Quem anda puxando saco tá comendo de colher Ai, eu não me importa que me chamem de chaleira De xerenéu ou de bajulador Com dinheiro eu boto pra derreter Eu não quero nem saber que eu sou balançador Com dinheiro eu boto pra derreter Eu não quero nem saber que eu sou balançador Obrigado, eu não quero nem saber que eu sou balançador Com dinheiro eu boto pra derreter Com dinheiro eu boto pra derreter Obrigado 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 Fui ver uma tourada, lá na escada de um toureiro de valor Vejo o senhor, quando na hora marcada, olha atrapalhada, o toureiro não chegou Fui ver uma tourada, lá na escada de um toureiro de valor Vejo o senhor, mas quando na hora marcada, olha atrapalhada, o toureiro não chegou Me apresentaram como seu substituto, fiquei maluco dentro daquela multidão Ouvi as moças, minha plantilha da bancada, senti uma pancada bem dentro do coração Caí na arena, recebi tantas chifradas, quase que morro nas ruas todas viadas Paque-me uma paga e vim para o culeiro, é o mar do cabra que diz que eu sou toureiro Olha, eu fui ver uma tourada, lá na escada de um toureiro de valor Vejo o senhor, quando na hora marcada, olha atrapalhada, o toureiro não chegou Fui ver uma tourada, lá na escada de um toureiro de valor Vejo o senhor, mas quando na hora marcada, olha atrapalhada, o toureiro não chegou Me apresentaram como seu substituto, fiquei maluco dentro daquela multidão Ouvi as moças, minha plantilha da bancada, senti uma pancada bem dentro do coração Caí na arena, recebi tantas chifradas, quase que morro nas ruas todas viadas Paque-me uma paga e vim para o culeiro, é o mar do cabra que diz que eu sou toureiro É tão gostoso morar lá na roça Numa maiosa perto da beira do rio Quando a chuva caiu, sabe que a cacotete que a ideia alegre a gente tem com seu desabio Quando a chuva caiu, sabe que a ideia alegre a gente tem com seu desabio E diz que eu, oi, oi, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei Me diz quanto foi, foi dinheiro do ré E oi, 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 fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei Me diz quanto foi, foi dinheiro do ré E oi, 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 fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei Me diz quanto foi, foi dinheiro do ré E oi, 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 fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei Me diz quanto foi, foi dinheiro do ré É tão gostoso morar lá na roça Numa maiosa perto da beira do rio Quando a chuva caiu, sabe que a cacotete que a ideia alegre a gente tem com seu desabio Quando a chuva caiu, sabe que a cacotete que a ideia alegre a gente tem com seu desabio Me diz, oi, 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 fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei Me diz quanto foi, foi dinheiro do ré E oi, 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 fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei Me diz quanto foi, foi dinheiro do ré É de pior a pior, de pior a pior A cantiga da perua é uma só É de pior a pior, é de pior a pior A cantiga da perua é uma só Tá tão dizendo que o progresso vai chegar Que a coisa vai melhorar quando o homem for a lua Mas a verdade é que a situação da vida tá ficando parecida A cantiga da perua É de pior a pior, é de pior a pior A cantiga da perua é uma só É de pior a pior, é de pior a pior A cantiga da perua é uma só E tudo isso o que maneiras viram Que o jeito é dar na fila pra comprar o que não tem Vai chegar sempre que a nossa rapaziada Pra falar com a namorada e entrar na fila saber É de pior a pior, é de pior a pior A cantiga da perua é uma só A cantiga da perua é uma só É de pior a pior, de pior a pior, a cantiga da perua é uma só É de pior a pior, é de pior a pior, a cantiga da perua é uma só Andam dizendo que o progresso vai chegar, que a coisa vai melhorar, todo homem for a lua Mas a verdade é que a situação da vida tá ficando parecida, a cantiga da perua É de pior a pior, é de pior a pior, a cantiga da perua é uma só E tudo isso o que mais me imprescina é o sujeito andar na fila pra comprar o que não tem Vai chegar tempo que a nossa rapaziada é pra falar com a namorada, entrar na fila também É de pior a pior, é de pior a pior, a cantiga da perua é uma só É de pior a pior, é de pior a pior, a cantiga da perua é uma só Maior do que Deus dizem, valente foi campeão Mas quando a polícia chegou, acabou-se o valentão E as centenas de mortes, foi o terror dos cercãos Dizia até que se escondia, a força de oração Mas quando a polícia chegou, acabou-se o valentão Aqui deixo o Lampião, com sua triste testita Porque é preciso falar, sobre Maria Bonita Que também se fez pandita, por amor a Lampião Foi rainha do cangaço, naquele alto sertão Eu que adoro as mulheres, volta a minha opinião Lampião devia pagar, pelo que fez no sertão Junto com seus companheiros, e Maria Bonita, não Não, 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 mulher não nasceu pra sofrer Não, 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 que não devia morrer Não, 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 mulher não nasceu pra sofrer Não, 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 que não devia morrer Maior do que Deus ninguém, Valente foi Lampião Mas quando a polícia chegou, acabou-se o valentão Tinha centenas de mortes, foi o terror do sertão Dizia até que se escondia, a força de oração Mas quando a polícia chegou, acabou-se o valentão Aqui deixo Lampião, com sua triste destita Porque preciso falar, sobre Maria Bonita Que também se fez pandita, por amor a Lampião Foi rainha do cangaço, naquele alto sertão Eu que adoro as mulheres, vou da minha opinião Lampião devia pagar, pelo que fez no sertão Junto com seus companheiros, e Maria Bonita, não Não, 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 mulher não nasceu pra sofrer Não, 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 e não devia morrer Não, 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 mulher não nasceu pra sofrer Não, 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 e não devia morrer Eu fui pra limbo e gostei do corró de lá Olha que eu vi o caboclo que gira o canto da sanfona E o vento de voar Eu fui pra limbo e gostei do corró de lá Olha que eu vi o caboclo que gira o canto da sanfona E o vento de voar Com seu companheiro e gostei do corró de lá De cima do zé Boclo que gira o canto da sanfona E o vento de voar Foi pra limbo e gostei do corró de lá Eu fui pra limbo e gostei do corró de lá Olha que eu vi o caboclo que gira o canto da sanfona E o vento de voar Eu fui pra limbo e gostei do corró de lá E o meu filho acabou com o peixe Tocando a tampona e eu entrei no voar Foi quando eu vi na dona Cezé A mulher que quer se topar parada Que sai a manada fazer o focó E dizer eu brinco na tracidade O meu pai me entrou no forrão E o meu filho acabou com o peixe Tocando a tampona e eu entrei no voar Eu vou entrar em um grande Pois tem que tu morre lá O jogo não pode ser um a um Se tu me perder Já serve, o jogo não pode ser um a um Se tu me perder O meu filho acabou com o peixe Primeira, sou a linha da canta e a tereira A liga média é calvado, babaeira E sempre a jogadora que vem na fila inteira A beleza é segura e ser rojão E o boneiro é igual o faridão E o jogo não pode ser um a um Se tu me perder O meu filho acabou com o peixe O jogo não pode ser um a um Se tu me perder É encarnado, bravo e podes É encarnado, branco, é encarnado 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 É encarnado Olha uma coisa dessa me dá molesta, viu? O juiz ladrão nessas condições eu nunca vi O da Hundred Capião é450 Amiga! 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 Já casada no meio da brincadeira E caçando o coração que passou Segurança bacana pelo braço E ninguém passa sujeira O chão me escutou na capoeira 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 O chão me escutou na capoeira